Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Filipe Castanho e hoje eu vou trazer mais uma videoaula de história. Dessa vez nós vamos conversar muito rapidamente sobre a República da Espada. Ok? Todo mundo pronto? Então se ajeita aí e vamos lá! Bom gente, quando a gente fala de República da Espada, talvez a gente possa colocar assim que é o primeiro momento da República no Brasil. A gente tem um golpe da República, alguns preferem chamar de proclamação, eu já gosto da nomenclatura de golpe. A gente tem o golpe da República que acontece em 15 de novembro de 1889. Esse golpe é dado pelo militar Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo pessoal do antigo imperador, do Dom Pedro II. Inclusive é muito interessante essa proclamação da República, porque é uma circunstorinha. A casa do Marechal Deodoro da Fonseca até hoje existe. Ela fica no centro do Rio de Janeiro, de frente para a Central do Brasil. Para quem não sabe, a Central do Brasil é a estação terminal dos trens aqui no Rio de Janeiro. Essa casa fica de frente, mais ou menos assim, da Central do Brasil e de frente também para o Campo de Santana. O Campo de Santana é um local que foi criado para o passeio das pessoas na época, para onde as pessoas podiam se socializar na época. E a casa dele está de pé até hoje, e ela é mantida pelo exército. Bom, e aí no dia da proclamação da República, do golpe da República, melhor dizendo, o Deodoro da Fonseca estava se sentindo mal, e é a coisa mais esdrúxula do mundo. Batem a porta, o golpe estava previsto para acontecer mais à frente, não no dia 15. Batem a porta de manhã do Deodoro, dizendo que tinha que ser proclamada a República. E aí, consequentemente, o Deodoro da Fonseca estava passando mal, ele não se sentia bem, ele estava indisposto nesse dia. Deodoro sai da sua cama, coloca a sua roupa, vai até o poder legislativo, e proclama a República e volta para a sua casa. Ele foi até o palácio com tropas, com um pequeno contingente. As pessoas assistiam sem entender nada a população, o que levou, inclusive, a um político da época, um pensador da época chamado Aristides Lobo, dizer que a população assistiu bestiarizada a proclamação da República, porque ninguém estava entendendo nada. Deodoro vai, proclama a República, diz que está afindado o Império no Brasil, a monarquia no Brasil, volta para a sua casa, se recolhe para a sua casa, porque ele não estava assistindo bem. E, enfim, é assim que foi dada, assim que ocorreu a República no Brasil. O primeiro momento dessa República, que nós chamamos de Primeira República, durante muito tempo, foi chamada de República Velha, por motivos políticos, e que a história, de certa forma, no primeiro momento, acabou caindo nessas armadilhas. E a República Velha, a Primeira República, tem nesse primeiro momento, ela pode ser dividida, vamos colocar, em dois momentos, a República da Espada, que é um período muito curto, de 1889 até 1894, com os governos do Marechal, o Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto, e depois ela entra no seu segundo momento, que é o momento da República, chamada República Oligárquica, que é algo que a gente vai ver mais à frente. Nesse momento, a gente vai falar somente sobre a República da Espada, e por isso quis dar essa contextualização para vocês, para que vocês possam se situar. Sendo assim, só para recapitular, a gente tem a Primeira República, e a Primeira República é dividida em dois momentos, República da Espada e República Oligárquica. O tema da videoaula de hoje é República da Espada, então confere aí. Bom, como eu já adiantei na minha fala anterior, o Marechal Deodoro da Fonseca, com apoio de políticos de São Paulo, depõe a monarquia. O que o político de São Paulo, coloquei ali, não só o político de São Paulo, é óbvio, a gente teve lideranças políticas, elites econômicas, de inúmeras regiões do país que estavam apoiando, mas principalmente de São Paulo, porque a República que vai acabar sendo, a República que vai predominar, o modelo de República que vai predominar, que nós vimos, que vocês sabem, que vocês já viram isso anteriormente, é um modelo republicano que mais interessava as oligarquias de São Paulo, ainda que nesse primeiro momento, durante a República da Espada, isso não entre muito em vigor, isso vai entrar mais à frente quando entra a República Oligárquica. Mas São Paulo, na época, a gente tem que lembrar que tinha, usufruía de dois privilégios nessa República. Primeiro, seu poder econômico. Nós estamos falando de uma economia que depende de uma forma surreal da agricultura, principalmente o grande produto da época, que é o café, os grandes cafeicultores, que no primeiro momento se alojam na parte do Vale do Paraíba do Sul, aqui do Rio de Janeiro, da parte do Rio de Janeiro, e aí depois essa migração vai aos poucos indo para o Oeste Paulista. Esse poder econômico que é tão forte, que inclusive gerou até hoje, São Paulo é o principal centro econômico do país, muito proveniente do capital gerado com a cafeicultura. Bom, independente disso, esses caras vão estar nesse processo e vão pressionar. Por isso que eu coloquei ali, com apoio dos políticos de São Paulo, mas não apenas de São Paulo, que fica isso bem claro. Bom, o Senado vitalício, a gente tinha um Senado vitalício, durante a monarquia, você era eleito uma vez senador, você ficava até morrer, ele é extinto, e a Câmara dos Deputados foi fechada até a eleição de uma nova Carta Constitucional. O que é uma nova Carta Constitucional? As pessoas, o Estado passou a criar um novo conjunto de leis. O conjunto de leis que rege um país se chama Constituição. Carta Constitucional, Constituição, são sinônimos, se refere à mesma coisa, ao mesmo Código de Leis. A Assembleia que vai escolher, a Assembleia que vai decidir quais serão as novas leis dessa Constituição, se chama Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte é que vai gerar uma Carta Constitucional. Bom, nessa Constituição, algumas coisas vão ficar definidas. Primeiro, o Campos Salles, que era um político da época, um civil, vai separar o Estado da Igreja Católica. Isso significa o quê, na prática? Significa que o ensino não seria mais obrigatório ter um ensino religioso da Igreja Católica, que o divórcio poderia acontecer diante do Estado, não necessariamente diante da Igreja. você poderia casar no civil, por exemplo, o divórcio ainda era uma questão um pouco delicada, mas, enfim, abre-se margem para essas questões. Isso não significa dizer que a Igreja Católica vai perder toda a sua influência no Brasil. Pelo contrário, ela vai manter a influência, mas você passa a separar, a tornar esse Estado, aquilo que a gente chama hoje, aquela palavrinha mágica, um Estado, de fato, laico. A Constituição começa a ser trabalhada desde 1890 e ela vai ser promulgada em 1891. E aí, por isso, a nossa primeira Constituição do período republicano é a Constituição de 1891. Por que do período republicano? Porque não é a primeira Constituição do Brasil enquanto país independente. A primeira Constituição do Brasil enquanto país independente que foi a Constituição do Império de 1824, tá bom? Aí, agora, foi a única Constituição do período imperial do Brasil. E aí vem a republicano, a gente vai ter a de 1891. Mais à frente, a gente vai ter a de 1934. Depois, de 1937. Depois, de 1946. Depois, de 1967. Posso estar errando. E a Constituição que nós temos até hoje, em 1988. O Brasil teve muitas Constituições ao longo dessa história. Só para vocês terem uma ideia. A Constituição americana, por exemplo, dos Estados Unidos da América é a mesma desde o momento da sua independência. Ok? Bom, e aí fica definido o que na Constituição de 1891? Primeiro que a gente vai ter uma república presidencialista. O voto, como é que ele funcionava? O voto era permitido somente para homens alfabetizados maiores de 21 anos. Aqui é muito interessante, porque a Constituição vai falar em cidadão. E a Constituição imperial, ela dizia... A Constituição de 1824, ela dizia claramente que mulher não votava. Tinha lá que a mulher não votava. Na parte em que dizia quem não podia votar. Na de 1891, a mulher sequer é citada. Ele somente diz que cidadão... É o cidadão alfabetizado maior de 21 anos. Só que como não está aí no plural, a Constituição, obviamente, ela queria votar isso somente para os homens. Mas o movimento feminista, ao longo da Primeira República, até conseguiu o voto feminino. É muito interessante que elas vão tentar pegar essa brecha da Constituição e dizer que elas também, obviamente, pertencem... Tem a cidadania brasileira, logo, elas poderiam votar. Mas é muito interessante que a Constituição, ela simplesmente, o legislador, no caso, pecou em especificar quem não podia. E aí não colocou as mulheres. Então, a parte de baixo ali, o item 3, na verdade, é o que está subtendido. Porque a parte das mulheres não está escrito. O que está escrito aqui, mendigos, soldados, membros de ordem religiosa e analfabetos não votavam. A parte das mulheres não está escrita. Mas, tanto é que elas vão tentar trabalhar essa questão como uma brecha da lei. Tudo bem? A Constituição Brasileira, de 1891, da República, vai ter o presidente, os governadores. O poder vai ser dividido em três poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. E a primeira eleição, ela vai sair, a eleição dessa galera, vai sair de dentro da Constituinte. Então, o primeiro presidente brasileiro, ele vai ser eleito pela Assembleia Constituinte. Depois, os próximos presidentes seriam eleitos pelo povo. Não que os deputados da Assembleia Constituinte não tivessem sido eleitos pelo povo. Mas, ali, naquele momento, somente os deputados iriam votar em qual presidente eles queriam. E aí, acabou saindo o primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas, como vocês já podem ver, ficou muito pouco tempo no poder. A Constituição, de 1889 até 1891, quando acontece a promulgação da Constituição, Deodoro da Fonseca, ele governa um país, mas numa espécie de um governo provisório. Ele vai ser eleito somente em 1891. E, em novembro de 1891, ele vai sair. Se eu não me engano, a Constituição foi promulgada em fevereiro de 1891. E, em novembro, ele está renunciando ao cargo por uma crise política. Quais são as duas crises que a gente vai ter no seu governo e que vão levar à sua renúncia? Primeiro, ali é uma política econômica. O Deodoro da Fonseca vai escolher como ministro da Fazenda, ou seja, o cara responsável pela economia do país. Rui Barbosa. E Rui Barbosa vai implementar uma política econômica que era simplesmente de... Faltava dinheiro. Você tinha um fenômeno muito interessante, que era o Brasil tinha acabado de abolir essa escravidão em 1888. E esses escravos não recebiam moeda. Não recebiam um salário, um peculão. Você tinha até os escravos de ganho, mas não era a regra. E aí, você passa a ter... Mas esses escravos vão entrar no mercado de trabalho de alguma forma. Alguns vão ter dificuldade, mas alguns vão continuar trabalhando e vão passar a receber salário. Só que falta moeda. Falta moeda. Nota, nota e moeda para pagar as pessoas. E aí o Barbosa também querendo incentivar a economia, a industrialização, o surgimento de fábricas. Ele vai começar a emitir moeda, nota. Muito moeda. O banco vai começar a emitir notas. E isso vai gerar muito dinheiro no mercado. O que acontece? Isso vai acabar numa crise econômica. Porque o dinheiro não vai ter mais tanto valor. Você imagina o seguinte. De repente, o governo atual, ele decide dar um aumento de salário mínimo de um milhão para todo mundo. Todo mundo vai começar a ganhar um milhão. O que vai acontecer com um milhão? Um milhão não vai significar mais nada. Porque se todo mundo tem um milhão, um milhão não é mais grandes coisas. E aí essa moeda vai automaticamente ser desvalorizada. Essa política, eles colocavam que era uma aposta. E era uma aposta muito louca. E aí eles vão dar o nome de política econômica. Os jornais, na época, a crítica vai ser a política de ensilhamento. O ensilhamento, gente, era uma parte. A parte do momento em que os apostadores de corridas de cavalo escolhiam o cavalo, que ia apostar, o valor. E esse momento era chamado de ensilhamento. Então essa aposta da política econômica era tão surreal que eles vão chamar de ensilhamento. Um dos grandes motivos da crise do Deodoro da Fonseca é que o Deodoro da Fonseca era um militar. Era um herói de guerra. Participou da guerra do Paraguai. E ele vai ter muita dificuldade em administrar. Ser um presidente de uma república, de um estado que é laico. E separar a vida militar dele, como ele lidava dentro do militarismo, com o poder público, com o poder civil. E ele vai entrar em conflito com os deputados, com as câmaras legislativas o tempo todo. Ele queria passar por cima desses poderes até que ele vai tentar... Ele vai fechar o poder legislativo. Isso não vai funcionar porque ele não vai conseguir fazer nada, basicamente. Ele vai destruir os governadores estaduais. Medida que também vai desagradar. E ele vai se ver isolado no poder, sem poder para governar. Isolado no poder, sem poder para governar. A única opção que lhe sobrou foi a renúncia em novembro de 1891. E assim se foi o nosso primeiro presidente. Bom, gente. O vice do Deodoro da Fonseca, um outro militar, por isso ainda estamos no período da República da Espada, chamado Marechal Floriano Peixoto. O Marechal Floriano Peixoto vai ter a mesma vertente, talvez, de governança, um pouco parecida, mas um pouquinho mais flexível, com os setores civis. Ele vai erguer, tanto é que ele vai ser chamado de um Marechal do Pão de Ferro. Ele vai ser autoritário, ele vai exigir um Estado forte. Só que o que acontece? O Marechal vai ter duas questões que vão ajudar bastante. Primeiro, ele levava uma vida frugal, ou seja, uma vida simples. Ele não gastava muito, ele não demonstrava ter muito dinheiro. E isso vai ter o apoio das camadas populares. Ao mesmo tempo, o Floriano Peixoto é malandro. Ele vai governar com mão de ferro, só que ele vai entrar em negociação com a principal elite econômica do país, que é a elite paulista. E aí, com o apoio da elite paulista, ele vai meio que dar uma certa calma para ele manter o seu governo. Por que eu disse uma certa calma? Porque algumas elites vão estar insatisfeitas, algumas elites civis, mesmo ele negociando com São Paulo, elites oligárquicas de outras regiões, de outros estados, não vão estar satisfeitas com o seu governo. E isso vai ficar demonstrado nas duas revoltas que o seu governo vai passar. Na revolta federalista e na revolta da armada. A primeira que eu coloquei aqui, a revolta federalista, foi uma revolta, uma disputa entre partidos lá no estado do Rio Grande do Sul. E era uma disputa entre o Partido Federalista e o Partido Republicano Rio Grandense. O Borges de Medeiros era um grande líder político do estado. E o Partido Republicano Rio Grandense era o seu partido. Do outro lado, eu tinha um partido federalista, que era um partido, então, de oposição, que não estava aceitando a forma como o Borges de Medeiros estava conduzindo as eleições, acusava o Borges de Medeiros de burlar essas eleições, que ia acontecer de fato, isso é algo que a gente vai ver mais à frente. E isso vai gerar uma guerra. Uma guerra entre partidos, o Partido Federalista e o Partido Republicano Rio Grandense. Essa guerra só vai acabar no governo do Prudente de Moraes, em 1895, mas é só o restinho dela que vai acabar no Prudente de Moraes. É uma guerra extremamente violenta. Só para vocês terem uma ideia, essa revolta federalista, ela também é chamada de Revolta da Degola, porque eles tinham o costume de degolar, ou seja, cortar a cabeça do rival. E isso vai acontecer durante o governo de Prudente de Moraes. A Revolta da Armada, quando vocês falam de armada, a gente está falando de marinha. Sempre que vocês veem o termo armada, se refere à marinha. A Revolta da Armada, na verdade, é a revolta de algum dos principais setores da marinha, e que não vão concordar com a posse do Floriano Peixoto. Por quê? Eles vão dizer o seguinte, na Constituição, diziam o seguinte, se um presidente morrer, se um presidente renunciar, como é o caso do Deodoro da Fonseca, antes dos dois anos de governo, ele teria quatro, e aí antes dos dois anos de governo, novas eleições deveriam ser realizadas. E aí o que acontece? O Floriano Peixoto é o vice de Deodoro da Fonseca, só que o Deodoro da Fonseca renunciou com menos de um ano de governo. Então, teoricamente, por essa parte da lei, teria que ser feita uma nova eleição para eleger um novo presidente. Só que o Floriano Peixoto, uma vez no poder, ele vai dizer o seguinte, não, olha só, essa lei realmente é válida, mas ela é válida para quando o presidente for eleito diretamente pelo povo. Se lembra lá atrás que eu falei que o Deodoro da Fonseca foi eleito pela Assembleia Constituinte e não pelo povo diretamente, e aí o Floriano Peixoto, olha, a gente está falando de um presidente que não foi eleito pelo povo, ele foi eleito pela Assembleia, então ela ainda não está valendo, ela vai valer para o cara que vai vir depois. E aí ele vai se manter no poder. Mesmo assim, a Marinha vai se revoltar, vai chegar a bombardear a cidade do Rio de Janeiro, mas, com o apoio do Exército, a Floriano e também da população, os revoltosos da Marinha vão ser vencidos em 1894, e o Floriano Peixoto vai finalizar o seu governo. Bom, essa foi a aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem comentar aqui no vídeo. A gente se vê na próxima. Abraços, fiquem na paz.